Oi, hoje a Renata por um Fio veio mostrar a você algumas formas de usar o cachecol. A primeira forma é aquela tradicional que todo mundo atualmente usa. Você pega o cachecol pela metade, junta as pontas e coloca no pescoço para trás, pela metade. Dá a volta, traz as pontas para a frente e ajeita a gola, deixando ela soltinha, levemente solta. Essa é a primeira forma e tradicional de se usar o cachecol. Aproveitando o cachecol desse jeito, a gente pode usar de uma segunda forma, dando um nó na frente. Daí a gente afrouxa um pouquinho a gola, para que não fique tão grudadinho o pescoço. Essa é uma segunda forma de se usar o cachecol. E tem uma terceira forma que a gente ainda aproveita essa forma de se colocar o cachecol. Que é subindo um pouco o nó até o pescoço, alargando a gola e cobrindo o nó com a gola. Essa é uma dica muito legal para se usar, por exemplo, com jaquetas. Para você ter uma ideia, a Ana Carolina vai colocar uma jaqueta para que você possa ver. Esse é um cachecol feito em linha, com duas linhas. Ele não é muito volumoso e fica extremamente charmoso. Eu vou dar um close para que você possa ver um pouco mais a peça. Obrigada.